O nosso assunto agora aqui no Brasil em Dia é o meio ambiente. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram uma queda de 22% no desmatamento na Amazônia. Isso considerando o período que vai de agosto do ano passado a julho deste ano. E a ministra Marina Silva ainda afirmou que se não fosse essa queda, a fumaça no estado do Amazonas seria ainda pior. O desmatamento na região amazônica caiu 42% de janeiro a julho deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os números mostram ainda que se considerar os meses de agosto de 2022 a julho de 2023, a queda foi de 22,3%. O corte de árvores alcançou uma área física de 9 mil quilômetros quadrados, menor índice desde 2019. Os dados são do PRODES, Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite. Se nós conseguíssemos uma redução no conto geral de 10%, nós já estaríamos alcançando um grande sucesso. Mas o que nós alcançamos foi uma redução de 22% do desmatamento. Por trás disso tem a decisão política do presidente Lula, desmatamento zero. Por trás disso tem a decisão política de que o plano e a política é transversal. E por trás disso tem uma ação integrada do governo para poder alcançar esse resultado. Eu sei que todo mundo acompanha o problema do estado do Amazonas, mas no estado do Amazonas a queda do desmatamento foi de 64%. Até agora, no governo do presidente Lula, se não fosse essa queda, nós teríamos uma situação incomparavelmente pior. Dentre as ações em destaque está o aumento dos atos de infração aplicados pelo Ibama na Amazônia. As apreensões aumentaram 61%, os embargos 31% e a destruição de equipamentos 41%. A estimativa é que com a redução do desmatamento foi evitada a emissão de 133 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Não são só os autos de infração, as multas, mas sobretudo as ações de embargo, que a gente verifica também um aumento importante nos embargos em 2023, na apreensão de bens dentro de áreas embargadas, destruição de bens. E a gente verifica que esse aumento é expressivo, é um conjunto de ações que refletem também essa queda importante. Desde o início do mandato, o presidente Lula fez da reconstrução do sistema de proteção ambiental e da redução do desmatamento uma das prioridades do seu governo. Agora, em dezembro, Lula vai participar da Cúpula do Clima, COP28, que acontece em Dubai, Emirados Árabes. Lá, ele deve anunciar novas ações. O presidente volta agora para a COP28, agora no começo do mês de dezembro, levando esses resultados e já apontando outros desafios que serão enfrentados pelo governo brasileiro para seguir nessa trajetória que já começa, já se reverteu em relação ao último período. Tchau, tchau, tchau.